Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de matemática para o oitavo e nono ano. Tudo tranquilo com você? Eu espero que sim. A gente já vai colocar a apresentação na tela aí para você e nós vamos dar início a mais uma aula bacana de matemática. Tudo bem? Vamos com a apresentação na tela. Prontinho, vamos lá. Essa é a aula de número oito, tá bom? Para você que é estudante do oitavo ano ou estudante do nono ano. E essa aula tem muito a ver com o que a gente começou a aprender na aula de número sete, tá bom? E você vai entender o que é que eu tô dizendo. Tá, deixa eu me apresentar mais uma vez, muito embora você já me conheça até aqui. Eu sou o professor Iago Ramos, sou professor de matemática da escola municipal Faustino Dias Lima. Eu tenho pele branca, cabelo preto, estou vestindo uma camisa preta, por cima um jaleco branco e atrás de mim se encontra o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana. Beleza? Bom, então o que é que a gente vai aprender nessa aula? A gente vai resolver situações, problema que envolvam cálculo e transformação entre unidades de medida. Então, por que que essa aula tem a ver com a aula anterior? Porque lembra que a gente começou falando da medida de volume? Pois é, então nessa aula a gente vai aprender mais uma coisa muito bacana e muito interessante que envolve esse tipo de medida que a gente já aprendeu na aula anterior, tá bom? Então vamos avançando. Bom, e como eu disse, se tem a ver com a aula anterior, o interessante é a gente relembrar um pouquinho do que a gente viu na aula que se passou, tá bom? Então a gente percebeu, a gente viu, a gente chegou a essa conclusão de que tudo que está à nossa volta tem uma medida. Absolutamente tudo. Aí aonde você estiver, você pode perceber que existem elementos, existem objetos ou até mesmo pessoas que estejam passando por você aí agora, são coisas que possuem medidas, tá? Então tudo à nossa volta tem uma medida. A gente viu que são também sistemas de medida. Professor, relembre para nós, relembre para mim o que são sistemas de medida. De uma forma mais simples, nada mais é do que maneiras, formas que existem de medir. Isso são sistemas de medida. E com isso a gente viu que surgiu-se, né? Com uma necessidade de nós, seres humanos, essa necessidade de surgir, de medir. Então foi daí que surgiu essa coisa da medida. Quando o ser humano começou a sentir essa necessidade de medir. E a gente viu também que em civilizações antigas, até mesmo hoje em brincadeiras populares, a gente pode usar membros do nosso corpo como instrumentos de medida, tá? Como por exemplo, o palmo, polegada, a jarda, né? O nosso pé, os passos, enfim. O nosso corpo também vai apresentar aí partes que podem funcionar como instrumentos para medir. Só que quando a gente mede as coisas com os membros do nosso corpo, acontece um probleminha. Qual probleminha? Uma coisa é eu medir um determinado objeto com o palmo da minha mão. Se você medir com o seu palmo, vai dar uma diferença, não é verdade? Porque isso depende do tamanho da mão da pessoa. Então isso gera um probleminha. E esse probleminha foi resolvido através do sistema internacional de unidades, que fez com que, no mundo inteiro, as coisas fossem medidas da mesma forma. Como assim, professor? Se a gente mede, sei lá, o comprimento dessa caixinha aqui vai dar em centímetros. Essa é a mesma forma de medir essa caixinha em um outro país, em uma outra região, em um outro continente. Então o sistema internacional organizou isso para que a forma como as coisas são medidas, seja comprimento, seja massa, seja temperatura, seja tempo, enfim, tudo isso fosse medido da mesma forma no mundo inteiro. E no final da aula anterior a essa, a gente conheceu a medida chamada de volume, que nada mais é a forma de medir o quanto algum elemento, algum objeto, alguma coisa ocupa de espaço. Certo? Conseguiu relembrar essas coisas? Bom, então vamos adiante, porque a gente vai continuar falando dessa unidade de medida de volume. No Brasil, aqui em nosso país, a unidade utilizada para volume como a unidade referência, como a unidade padrão, né, é o metro cúbico. E desse metro cúbico surgem outras unidades. Bom, você conhece o metro, o metro cúbico, você sabe, da última aula, que nada mais é a gente imaginar um cubo, onde o comprimento dele é um metro, a altura é um metro e a largura é um metro. Isso dá no metro cúbico. Bom, mas aí você pode pensar, professor, tem um centímetro cúbico, não tem? Sim, tem um centímetro cúbico. Bom, se tem um metro cúbico, tem um centímetro cúbico, professor? Tem um milímetro cúbico, não tem? Tem também. Ah, professor, então tem que ter o quilômetro cúbico. Claro! Então, você já pode estar fazendo, né, você já pode estar pensando dessa forma, sim. Existem essas medidas, essas unidades de medida de volume, só que além delas, existem outras. Então, se liga aí, será que além dessas que eu falei, você conhece outras unidades de medida de volume? Será que você conhece outras? Além dessas que eu falei? Bom, então fica a pergunta, né? Professor, existem outras unidades de medida além do metro cúbico? Já, e a gente já percebeu que tem sim centímetro cúbico, milímetro cúbico, quilômetro cúbico, só que tem mais. E quais são, professor? Bom, aí a gente vai olhar para essa tabelinha aí, ela foi retirada desse site aqui, tá bom? E, como eu estava dizendo, a gente até tem uma familiaridade com milímetro cúbico, porque a gente conhece o milímetro. Então, a gente pensa em existir o milímetro cúbico. A gente até pensa também em existir o centímetro cúbico, porque existe o quilômetro cúbico. Mas e essas que estão marcadas em vermelho, será que você conhece? Será que você conhece o equitômetro cúbico? Será que você conhece o decâmetro cúbico ou o decímetro cúbico? Bom, se não conhecia, nessa aula você vai passar a conhecer, tá bom? E, para cada unidade dessa, existe um símbolo que representa. O metro cúbico é o metro elevado ao número 3. O decímetro cúbico é o dm elevado a 3. O centímetro cúbico é o cm elevado a 3. O milímetro cúbico é o mm, que não é o chocolatezinho, elevado a 3. Tem também o decâmetro cúbico, que é o dm elevado a 3. O equitômetro cúbico, que é o hm elevado a 3. E o quilômetro cúbico, que é o km elevado a 3. Esses valores aqui, por enquanto, a gente não vai se preocupar, porque, olha só, Digamos que esse cubo que está aparecendo na tela seja um recipiente, uma vasilha, enfim, um recipiente, uma caixa, tá bom? E que essa caixa tenha 4 metros cúbicos de volume. Só que esses 4 metros cúbicos a gente pode mudar para as outras unidades de medida. Como assim, professor? Esses 4 metros cúbicos, você pode colocá-los em milímetros cúbicos. Ou você pode colocar em centímetros cúbicos. Ou você pode colocar em decâmetros cúbicos. Ou decímetros cúbicos. Ou hectômetros cúbicos. Ou quilômetros cúbicos. O que é que o professor quer dizer para você? Que qualquer unidade de volume, você consegue mudar para as outras. Se você tem uma coisa em quilômetro cúbico, você pode mudar para metro cúbico. Opa, desculpa. Metro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, decímetro cúbico, hectômetro cúbico e decâmetro cúbico. Uma unidade de medida, você faz com que vire nas outras. Então, por exemplo, 4 metros cúbicos, a gente mudando para milímetros cúbicos, vira 4 milhões de milímetros cúbicos. 4 metros cúbicos, mudando para centímetros cúbicos, vira 4... Perdão, eu falei lá em cima, 4 milhões, os milímetros, mas na verdade é 4 bilhões. Milímetros cúbicos, 4 bilhões. Centímetros cúbicos, 4 milhões. Decímetros cúbicos, 4 mil. Decâmetros cúbicos, 0,004. E quilômetros cúbicos, 0,000004. E quilômetros cúbicos, fica com esse 0,000004 quilômetros cúbicos. Tá bom? Professor, parece ser muito difícil esse negócio. Professor, como é que eu vou pegar uma coisa e mudar para outra? Esses números vão ficar grandões, outros vão ficar pequenininhos demais. Como é que eu faço isso? Bom, e é agora que a gente vai entender. Eu sei que você está aí tentando compreender isso que eu acabei de falar. Tipo, como assim, professor? Que viagem é essa aí que você está trazendo? Mas a gente vai aprender isso. E eu vou tentar trazer para você isso da maneira mais fácil. Então, pegue a visão aí nesse esqueminha, que foi retirado aqui também dessa fonte. Tá bom? O metro cúbico é a unidade de referência. Ele fica no meio. Ele é a base. Dele surgem as outras unidades. À direita do metro cúbico, a gente vai ter o decímetro cúbico, que é o dm³, centímetro cúbico, que é o cm³, e o milímetro cúbico, que é o mm³. Esses que ficam à direita do metro cúbico são chamados de submúltiplos. À esquerda do metro cúbico, a gente tem o decâmetro cúbico, que é o dm³, o equitômetro cúbico, que é o hm³, e o quilômetro cúbico, que é o km³. Esses que ficam à esquerda do metro cúbico são chamados de múltiplos. Tá. E aí, vamos colocar aqui duas regrinhas. A primeira regrinha. Sempre que a gente for mudar de uma unidade para outra, se nessa mudança o sentido for para a direita, esses números vão aumentar, vão ficar cada vez maiores. E faz muito sentido, faz muito sentido, que se aumentar, a gente use como operação a multiplicação. Já, se quando a gente for mudar de uma unidade para outra, a gente for no sentido da esquerda, se a gente for para a esquerda, esses números vão ficar cada vez menores, vão diminuir. Então, se vai diminuir, faz muito sentido em a gente pensar na divisão. Tá, professor? Me dê um exemplo. Belezinha. Olha só o esqueminha. Digamos que eu tenho dois metros cúbicos. E eu quero fazer esses dois metros cúbicos virarem centímetros cúbicos. Então, de metro cúbico, a gente vai até centímetro cúbico. Nesse sentido, a gente está indo para a direita. Se vai para a direita, vai aumentar. Se vai aumentar, a gente vai multiplicar. E multiplicar por quanto? Professor. Vamos lá? Dois metros cúbicos. Eu vou primeiro para decímetros cúbicos. E veja que tem uma setinha indicando que quando você sai do metro cúbico para o decímetro cúbico, você vai multiplicar por mil. Então, dois metros cúbicos multiplicado por mil vai dar dois mil decímetros cúbicos. Só que a gente não quer em decímetro cúbico. A gente quer em centímetro cúbico. Então, a gente vai mais uma vez para a direita para cair no centímetro cúbico. Então, a gente tinha dois mil decímetros cúbicos. Indo uma vez para a direita, vai multiplicar por mil de novo. Isso vai virar dois milhões de centímetros cúbicos. Isso indo para o sentido da direita. Indo para o sentido da esquerda, o raciocínio é o mesmo. Só que ao invés de sair multiplicando, a gente vai dividindo. Tudo bem? Tá, professor. Eu preciso ver isso funcionando com números. E é isso que eu vou trazer aqui agora para você. A gente vai aprender a transformar essas unidades de medida de volume com alguns exemplos que eu trouxe para você aqui. Olha só. E a gente vai até usar uma calculadora para facilitar os nossos cálculos. Tudo bem? Você pode pegar uma calculadora. Pode ser uma calculadora do celular. Mas o interessante também é que você tem em mãos um papel e um lápis para ir fazendo as suas anotações, registrando aquilo que foi importante para você poder estudar e relembrar das coisas. Tá bom? Então, vamos lá. Conversão de 8 metros cúbicos para decímetros cúbicos. Conversão significa mudar. Então, a ideia aqui é mudar 8 metros cúbicos para decímetros cúbicos. Então, vamos olhar no esqueminha onde está o metro cúbico e onde está o decímetro cúbico. Tem duas setinhas ali apontando para eles. O metro cúbico está aqui, o decímetro cúbico está aqui. Então, a gente tem 8 metros cúbicos e a gente vai para decímetros cúbicos. A pergunta que fica é, saindo do metro cúbico, indo para os decímetros cúbicos, isso está indo para a direita ou isso está indo para a esquerda? Isso está indo para a direita. Se vai para a direita, o número vai aumentar. Se o número vai aumentar, faz sentido usar a multiplicação. E veja que aqui em cima, a setinha está indo para a direita e está pedindo para você multiplicar por mil. Então, é só você pegar uma calculadorazinha. Eu vou até pegar a minha calculadora aqui. Olha só. Olha lá. A minha calculadora. E vou fazer a continha. 8 vezes mil. E isso vai dar 8 mil decímetros cúbicos. Tá bom? 8 mil decímetros cúbicos. Professor, por que multiplicar por mil? Essa é uma boa pergunta, né? Se fosse metro, metro normal. A gente chama na matemática de metro linear. Mas a gente pensa assim. Se fosse o metro normal, professor, e o decímetro normal, de metro para decímetro multiplicava por 10. Só que a gente está falando de cúbico. Cúbico significa elevado a 3. 10 elevado a 3 é você fazer 10 vezes 10 vezes 10. E isso dá mil. É por isso que essas multiplicações são feitas por mil ou as divisões são feitas por mil. Tudo bem? Vamos para mais uma, para a gente melhorar isso. Porque pode ter alguma duvidazinha ainda. Vamos lá. Converter, mudar 23 quilômetros cúbicos para decâmetros cúbicos. Olha para o esquema. Acha o quilômetro cúbico e acha o decâmetro cúbico. Está aqui. O quilômetro cúbico está aqui no finalzinho. Aqui na esquerda, no finalzinho. E o decâmetro cúbico está aqui. A setinha apontando. Então, a gente vai sair do quilômetro cúbico e vai ter que caminhar até chegar ao decâmetro cúbico. Está bom? Do quilômetro cúbico caminhando até o decâmetro cúbico, a gente está indo para a esquerda ou a gente está indo para a direita? É isso aí. A gente está indo para a direita. Se vai para a direita, aumenta. Se aumenta, faz sentido multiplicar. Então, veja que as setinhas estão indo para a direita, multiplicando por mil. Então, vamos para uma calculadora. Então, vamos lá. 23 vezes mil. Então, 23 quilômetros. Quando a gente multiplicou por mil, a gente foi para hectômetro cúbico. Então, vai dar 23 mil hectômetros cúbicos. Mas a gente está em hectômetro cúbico. Opa, desculpa. Ectômetro cúbico. A gente vai para decâmetro cúbico agora. Então, veja que a setinha está mandando a gente ir mais uma vez para a direita, multiplicando por mil. Então, os 23 mil que a gente já encontrou, a gente vai multiplicar por mil de novo. e a gente vai encontrar 23 milhões de decâmetros cúbicos. Tá bom? Mas tem uma outra forma de fazer isso. Veja que a gente pegou o 23 e multiplicou ele duas vezes por mil. Multiplicou uma vez por mil, virou hectômetro cúbico. Multiplicou outra vez por mil e deu decâmetro cúbico, como a gente queria. Mas se a gente vai fazer duas multiplicações por mil, tem como a gente fazer uma multiplicação só. Por quê, professor? A gente pode pensar assim, ó. Se vai multiplicar duas vezes por mil, a gente já pode fazer mil vezes mil. Que dá um milhão. Pronto. Agora é só pegar esse um milhão e multiplicar pelos 23 que está sendo pedido ali e a gente acha os mesmos 23 milhões. Belezinha? Bom, mas eu ainda não estou satisfeito. Eu ainda quero fazer mais um que é para você melhorar o entendimento disso. Tá bom? Então, mudar, converter 380 centímetros cúbicos para metros cúbicos. Acha centímetro cúbico, já achei. Acha metro cúbico, já achei. Você vai sair do centímetro cúbico e vai para o metro cúbico. Quando você sai do centímetro cúbico para o metro cúbico, você está indo para a direita ou para a esquerda? Você está indo para a esquerda. Centímetro cúbico, decímetro cúbico, metro cúbico. Está indo para a esquerda. Se vai para a esquerda, olha a setinha aqui embaixo dizendo o que você tem que fazer. Você tem que dividir por mil. Então, você faz 380 dividido por mil. Aí, você vai achar o valor em decímetro cúbico. Mas, você não pode parar no decímetro cúbico. Você tem que parar no metro cúbico. Então, o resultado que deu, você vai dividir por mil de novo. E aí, você acha em metro cúbico. Mas, vamos lá. Com o raciocínio que eu acabei de te apresentar. Se você vai fazer duas divisões por mil, você pode fazer uma divisão só. Por quanto? Bom, se você vai fazer duas divisões por mil, você pode multiplicar logo os mil, que vai dar um milhão. E, ao invés de fazer 380 dividido por mil, o resultado dividido por mil de novo, você pode fazer 380 dividido por um milhão. Com a calculadora fica fácil. 380 dividido por um milhão. E dá esse númerozinho aí, pequenininho. 0,00038 metros cúbicos. Tudo bem? Eu acho que agora as coisas começaram a esclarecer. Mas, eu ainda não estou satisfeito. Eu vou trazer mais um exemplozinho, que é para a gente fechar o aprendizado disso aí. Converter 10,5 milímetros cúbicos para decâmetro cúbico. Então, a gente está em milímetro cúbico e a gente vai lá para decâmetro cúbico. De milímetro cúbico até chegar em decâmetro cúbico, a gente está indo para a direita ou para a esquerda? Olha o sentido das setinhas aqui embaixo. A gente está indo para a esquerda. Então, a gente vai sair dividindo. A gente pode sair dividindo 10,5 por mil, acha em centímetro cúbico. O resultado dividido por mil, acha decâmetro cúbico. O resultado dividido por mil, acha metro cúbico. O resultado dividido por mil, finalmente você acha decâmetro cúbico. Tá bom? Esse eu vou começar a fazer aqui e vou deixar que você termine ele sozinho ou sozinha. Tá bom? Então, vamos lá? Eu vou começar. 10,5 milímetros cúbico caminhando uma casinha para a esquerda dividido por mil. Então, eu vou botar aqui, dividido por mil. Aí você achou 0,0105 centímetros cúbicos. A gente só pode parar no metro. Aliás, no metro não, no decâmetro. Então, a gente só pode parar quando chegar no decâmetro. Beleza. Então, eu vou ter que dividir de novo por mil. Quando eu dividir, eu vou achar decâmetro cúbico. Então, eu vou dividir mais uma vez por mil. Dividido por mil. Beleza. Cheguei no decâmetro cúbico. O meu desafio agora é você continuar fazendo isso para chegar no decâmetro cúbico. E quando chegar nesse decâmetro cúbico, veja qual é o número que vai ter como resultado. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Vamos adiante. Vamos lá. E é isso aí. Então, chegamos aí ao finalzinho dessa aula. Tá bom? E o que é que foi importante para essa aula? Foi a gente lembrar que existem unidades de medida de volume. Na verdade, não foi nem lembrar. Foi a gente ver mesmo que além do metro cúbico, que é a medida padrão aqui no Brasil para volume, existem outras unidades de medida. E a gente viu quais foram. E a gente também conseguiu ver aqui como mudar uma unidade de medida para outra. Como fazer o metro cúbico virar um milímetro cúbico, um centímetro cúbico, ou um mectômetro cúbico. E por aí vai. Tá bom? Então, isso é o que foi importante para essa nossa aula. Eu tenho certeza que você tentou fazer, que você buscou aí acompanhar a aula. Por isso, nota 10 do professor Iago para você nessa aula. Tá bom? Mas, mas, além daquela continha que eu deixei para você terminar, eu quero te deixar também um probleminha para você responder. Olha só. E o probleminha é esse aqui. O site da SAPESB, aliás, SABESP, desculpa, divulgou que, segundo as organizações das Nações Unidas, cada pessoa necessita de 3,3 metros cúbicos de água por mês para o seu consumo e necessidades básicas. Aí tem uma informação importante. Tem uma informação que um decímetro cúbico vale um litro de água. Segundo essa informação, qual deveria ser o gasto diário de uma pessoa em litros de água? Considere que um mês tem 30 dias. Como assim, professor? Vamos começar a raciocinar? Ele quer saber o consumo diário em litros. Se você tiver o consumo de água por mês em decímetros cúbicos, você acha a quantidade de litros, porque um decímetro cúbico, um litro, dois decímetros cúbicos, dois litros, três decímetros cúbicos, três litros. Então, é interessante acontecer o quê aqui? O 3,3 metros cúbicos mudar para decímetro cúbico. Achando isso, você vai ter o consumo por mês. Só que ele não quer por mês. Ele quer diário. Ele quer por dia. E você sabe que um dia tem 30 meses. Aliás, desculpa, um mês tem 30 dias. Valeu? Então, pensa direitinho. Mas é claro, professor, eu preciso daquele esqueminha, professor. Para eu olhar, se vai para a direita, se vai para a esquerda, se eu saber se vai multiplicar, se vai dividir. Fica tranquilo. que na descrição da nossa aula vai ter aí um link para você baixar aquele esqueminha das transformações que apareceu aqui. E também essa tela que tem esse problema aí. Para que você possa ler o probleminha com calma e conseguir resolver. Valeu? Belezinha? Massa? Esse problema, né? As informações desse problema foram retiradas dessa fonte. Tá bom? Isso é importante. caso você queira consultar. E chegamos ao final dessa nossa aula de número 8. Eu espero que você tenha gostado. Para mim foi muito bacana. E é isso aí. Até a próxima. Não esquece que matemática nunca vai ser problema. Matemática, na verdade, é a solução. Valeu? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.